Fala aí pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu simplesmente resolvi trazer pra vocês um novo top pra vocês. Top de addons de Jujutsu Kali pra você jogar tranquilamente aí no seu Minecraft 1.20.40 aí. Todas elas foram testadas no 1.20.40, que é a versão que eu tô usando pra gravar este vídeo. Então os downloads estarão na descrição, de acordo com o top. Exemplo, aí, tá o addons de Jujutsu tá no quinto lugar. Então você olha o quinto lugar e vai tá lá o link do canal do criador dela, basicamente. Então eu espero que vocês gostem. Deixa aí nos comentários aí sua opinião dos tops, se vocês gostaram, não gostaram. Comenta aí, galera, pra dar aquela força e deixa o like pra gente continuar trazendo mais top aqui no canal. Se vocês deixarem o like, comentar, só isso que eu peço e tal. Quem puder se ajudar, se eu não meia do canal, vai ajudar demais. Mas se não puder, tranquilo, só deixa o like e já comenta que já ajuda demais a gente aí. Então bora nessa, vamos pro top. Galera, nosso quinto lugar nós temos a Jujutsu Y7. Essa daqui é um álbum bem simples de Jujutsu, mas tem bastante da sua essência em si. Temos alguns trajes de algumas eras de Jujutsu, como o do Itadori. Temos também aqui o traje do... Eu ia falar dos professores Jujutsu, mas quem usa mais é o Gojo e tal. E temos esse daqui que é do normal, dos feitices de Jujutsu usam muito esse traje aqui, basicamente. Tá, além disso nós temos também a variação de alguns olhos, de alguns personagens pra você utilizar aqui. Como aqui ó, temos aqui o olho do portador do Sukuna, que é do Itadori. Temos o olho do Gojo, lindíssimo esse olho e tudo mais. E o olho da fala amaldiçoada, que são modos que você pode estar equipando aí. Aí temos aqui também o modo do Sukuna, pra você utilizar. Tem as formas básicas aqui do Sukuna e a forma completa do Sukuna, despertada a 100% pra você utilizar e tal. Além disso temos aqui alguns ataques, tem boneco amaldiçoado, temos o Mahito e tudo mais. Algumas armas amaldiçoadas pra você usar, o modo Mahito, algumas armas amaldiçoadas pra você usar. E muito mais também aqui galera. Até o martelo da Nobara temos aqui e muito mais. Uma arma incrível, muito boa e muito bonita de Jujutsu pra você jogar aí no seu Minecraft. E galera, no nosso quarto lugar nós temos a Jujutsu HS. Acho que é assim que se pronuncia basicamente. Essa daqui do topeado, mais leve de Jujutsu, sem dúvida nenhuma. Ela tem bastante conteúdo, apesar de ser uma não leve. Normalmente essa adonha leve, não tem bastante conteúdo. Mas temos até o modo 6 horas do Gojo, você vai ter aqui pra utilizar. Aí vai ter aqui o Red ilimitado, tem o Red normal aqui pra você usar. Vai ter o Blue também, você pode puxar. Tem também o Roxo aqui pra você usar e acertar os inimigos e tal. A gente criou qualquer inimigo e tal. Também tem esse daqui que é um Blue um pouco diferenciado e tal. Então temos as variações pra você usar. Tem Moog. Moog eu não lembro o que é Moog no Jujutsu não galera. Eu não lembro o que é o Moog. Mas tem aqui. Nós temos técnicas amaldiçoadas de vários personagens da obra. Sukuna, Gojo, Itadori e tal. Tem várias armas amaldiçoadas pra você utilizar. Uma variação bem grande e diferente daqui. Todas bem simples. Mas tem seu charme aqui, como vocês podem ver. Mas, além de tudo isso, temos vários poderes e habilidades. Ah, você curte a fala amaldiçoada? Então temos aqui. Temos até variações. Temos aqui 3 levels dos poderes. Alguns podem upar 1 level, outros 2. E que nem a fala amaldiçoada, pode upar pra 3. Vindo aqui, ó. 3 variações de lefarm. Fala amaldiçoada. Tipo, pare. Opa, não deu muito certo esse pare aqui não. Pare. Vamos testar com isso daqui, ó. Pare. Ó, pare. Ele vai. Levite. Deixa eu levitar ele. Levite. Levita. Levita. Pode ser nele aqui. Levita. Levita, meu filho. Levita. Ele não quer levitar não. Não está sendo... E o Moog que é o mais forte aqui pra você usar. Mas, claro, se você inventar de usar um personagem que faz droga, vai ficar abogado assim. Como eu fico pra mim, basicamente. Mas tá. Além das falas amaldiçoadas, que vocês podem ter aqui. Também vamos ter outros poderes, habilidades relacionadas a Jujutsu. Tem os dedos do Sukuni. Além da variação legal de trajes diferentes pra você utilizar. De vários personagens aqui da obra. Todos em pixel. Super leve, mas também super bonito. Não perdendo o seu charme aqui, basicamente, pra você estar utilizando. Claro que, além disso tudo, temos até expansão de domínio. Como exemplo, expansão de domínio do Sukuni. Que você pode estar spawnando, matando todos os inimigos que estiverem perto e muito mais. É um addon bem completo, bem legal. Divertido e muito boa de Jujutsu Crazy. Com bastante conteúdo. Apesar de ser um addon leve, ela tem muito conteúdo de Jujutsu. Pra você jogar, se divertir e muito mais. Então, pessoal. No terceiro lugar, nós temos simplesmente a addon de Jujutsu Craft. Pra mim, uma addon excelente e muito bem feita. Primeiro, temos aqui roupas e trajes dos personagens da obra de Jujutsu. Tendo aqui dos feiticeiros, até mesmo do Gojo. Como vocês podem ver, roupinhas bem legais e muito bonitas. Claro que não ficou perfeita por causa da minha skin. Mas tá. Além disso, temos várias técnicas amaldiçoadas. Como a do Sukuna, pra você utilizar aqui. Ganhando vários poderes. Até mesmo a expansão de domínio do Sukuna pra você usar. Tem técnicas reversas, tem ataques especiais e muito legal. Além de tudo, é muito bonita e muito bem feita. Até parece um aluno que não foi feito a 100% no celular. É um aluno 100% feito no celular. É leve, sim. Possivelmente é bem leve. Tem uma quantidade imensa de técnicas inatas pra você utilizar. Temos aqui os seis olhos do Gojo também. Pra você usar eles de ataque infinito. Aqui é o blue. Também tem aqui o red. Deixa eu mirar aqui. Nesses inimigos aqui, ó. Também vai ter o red. Tem o roxo aqui pra você usar e tal. Então tem várias técnicas. Temos até a expansão de domínio do Gojo. Por enquanto só tem a do Gojo e do Sukuna. As expansões de domínio. Na verdade tem também do Gojo também. Então temos técnicas do Sukuna, Gojo. Tem a técnica daquela uma lá. Que é uma planta. Que é a maldição que ela é uma planta. Que eu não lembro o nome dela. Mas tem também dela e tal. Pra você utilizar. Deixa eu pegar aqui, ó. E tal. Que você pode estar fazendo. Eu acho que... Eu não lembro qual é a expansão de domínio dela. Mas você vai ter os poderes relacionados a ela. Tem que focar as plantas, as carnes e as carnes que ela vó. Fazer o jardim de rosas. De rosas. E muito mais pra você usar. Tem que falar amaldiçoado. Temos as técnicas da Rika também. Pra você usar. E várias outras técnicas. E outras armas amaldiçoadas. Pra você utilizar. Jogar e se divertir com seus amigos. É uma lua muito incrível. E muito bem feita de Jujutsu Kaisy. Pra você jogar e se divertir muito mais. E pessoal. No nosso segundo lugar. Nós temos simplesmente a addon de Jujutsu RP. RYP basicamente, galera. É uma addon muito bonita. Muito bem feita de Jujutsu. Ela só tá ainda na sua primeira versão. Mas ainda assim. Tem bastante conteúdo incrível pra você utilizar. Aqui, ó. Como vocês podem ver. Os ataques dos meus punhos com energia amaldiçoada. Estão incrivelmente. Muito top. Temos aqui poucos poderes inatos que você pode ter. Tem aqui os principais que você pode ter. Você pode conseguir a fala amaldiçoada. Usando aqui os poderes da fala amaldiçoada. Vamos testar aqui, ó. Com ele, ó. Aqui, exploda. Eu acho que esse daqui exploda. O bichinho já foi de base. Foi de base não. Esse daqui, ó. Um monte não. É... Stop. Fique parado. E esse daqui é o que? Esse daqui eu não sei. Mas, ó. Você tem que carregar aqui sua energia amaldiçoada, né galera. Eu tô no level baixo também, né. Então, tem um sistema também de level pra você tá upando aí e tudo mais. Pra você conseguir usar suas técnicas inatas. Tendo a fala amaldiçoada. Por enquanto, como é a primeira versão, não tem tanta técnica assim. Temos também o do Gojo. Do Gojo tem... Não pode faltar, né. Do Gojo você vai ter aqui as técnicas. Temos o Red. Para vocês verem aqui, ó. Esse é o Red. Eu quero usar o Red. Eu não quero montar em cima do cavalinho, não. O Red mirando lá nele. Aí tem também o Blue pra você usar aqui. Então, vamos usar o Blue. O Blue é tão forte que ele apaga o chão, galera. Ele apaga o chão, tá? Pra você ver o nível do Blue. Ele simplesmente vai apagar o chão aqui, ó. Você pode usar. Pode usar tanto pra limpar terreno, como pra limpar o que você quiser. E tem também o Roxo, galera. O Roxo é o mais poderoso. Ele junto ao azul e ao vermelho para criar o Roxo. E ele mira e acerta. É o Roxo colossal, galera. O ataque do Roxo é muito colossal mesmo, galera. Se dependendo de onde você acerta, você vai destruir uma área gigantesca, galera. Limpando e destruindo todos os inimigos que tiveram nessa área, basicamente. Então, claro que essa daqui não é a única técnica inata. Temos também aqui duas expansões de domínio. Aqui a expansão de domínio do Sukuna, aqui, ó. Pra você usar e tudo mais, ó. Bem bonita e muito linda. E também, galera, a expansão... Deixa eu quebrar aqui o chão pra mim. Deixa eu ver aqui, ó. E aí, meu Deus, como é que sai dessa expansão de domínio? Eu não lembro como é que sai. Só que, ó, você pode ver que tá sugando uma energia amaldiçoada dentro da expansão de domínio do Sukuna. É até diferente, mas é interessante isso daqui. Deixa eu ver aqui, ó. Isso, quebrei o chão. Tô quebrando. Pronto. Você também vai ter que expansão de domínio do... Opa, tem essa animação caindo. Do... 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 Também, aqui, ó. E tal. Claro, que a do Sukuna tá em cima do bojô, mas bem assim. Tem até aquele olho estranho que a expansão de domínio do bojô tem. Aqui, ó. O olho com animação e tudo. E muito mais coisa. É uma do incrível, muito boa. Mas ainda está na sua primeira versão. Mas, apesar disso, tem uma qualidade imensa. E, galera, no nosso primeiro lugar, nós temos simplesmente a do de jujutsu igual mod de PC. Muitos vão comentar. Pô, PG, faltou a do jujutsu japonês. O grande problema dela é que ela não está pegando para 1.20, 1.40. Eu testei ela antes de gravar esse top. E ela não está pegando. Mas, apesar disso, nós temos a jujutsu igual mod de PC. Ela ainda assim está pegando. Primeiro, você tem os trajes de efeitos de jujutsu. Você vai ganhar um poder inato. O que eu ganhei é relacionado ao fogo aqui para mim utilizar. Claro que você tem que upar. Upar derrotando maldição e tal. Mas eu vou upar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos upando aqui, ó. Cada vez que você upar, você vai liberando mais energia amaldiçoada. E você pode estar utilizando seus poderes e habilidades, tá? De primeira, você não consegue usar. Isso daqui é principalmente por você não ter energia amaldiçoada. Aqui é o que nem, ó. Aqui os insetos. Eu acho que é o meteoro. Deixa eu ver se meteoro está caindo no chão. Ó, caiu o meteoro, como vocês podem ver. E tem aqui várias técnicas inatas para você usar. Nós temos muitas técnicas mesmo. Deixa eu ver se eu não tenho remover técnicas aqui para a gente utilizar. Mas está tipo essa técnica no meu inventário. Ó, nós temos energia reversa para você conseguir estar se curando. Tem aqui o microfone da fala amaldiçoada para você utilizar e tudo mais. Tem em si a fala amaldiçoada. Tem a rica também com as formas aqui para você utilizar. Vamos ver se nós conseguimos spawnar a rica. Eu quero spawnar aqui a rica. Cursor, cursor. Não, não, não. Copper, rica. Vamos ver se spawnou a rica. Ah, eu não tenho energia amaldiçoada o suficiente. E tem também esse sistema de carregar, né? Energia amaldiçoada para você estar utilizando aqui, ó. Só espera chegar nos 250 para vocês verem, galera. Dá para você estar invocando aqui a rica e outras maldições, basicamente. Aqui, ó. Vou invocar a rica para vocês verem. Ó, invoquei a rica aqui, basicamente. Além de outras maldições, tem os jutsu. Tem os poderes do Sukuna, do Gojo, poderes de sangue, poderes da sombra do Megumi. Tem até uma horaga aqui para vocês invocarem. Fala amaldiçoada. E além de várias e várias armas amaldiçoadas para você utilizar. Uma variação bem grande de estilos, modelos diferentes para você usar. Essa é a do mais parecida com o modo de PC que você vai sentir na pele. O que é estar no mundo de Jutsu Kaisi, basicamente. E ainda assim, no seu celular. Você vai precisar até o PC, basicamente. Todos os dados mostrados aqui no top estarão com o link na descrição do vídeo. Como sempre, esqueça de deixar o like, inscrever no canal, se inscrever e compartilhar esse vídeo aí com todo mundo. Para dar aquela força para o canal, tá galera? E falou e até a próxima!